A vibe é boa quando eu sou o clima, ameniza O rap é meu calmante, eu sou amante Nesse instante, até tempos distantes Vem pra me realizar o fico Sempre se associa com algo do mal Mostra bem mais pros filhos deles do que eles na real É meu sinal, assim que é o fundamental Quando a minha dor pode abra Abençoada do meu pai, eu cria as boas Rima, risca, dança, grafita Não se limite quem machu que sobe Se rir, escreve, produtos Filma, edita, reza, bate de futebol Quem desacredita vai vir da fita Que a gente enfeita todo dia Mas minha voz bonita é como a minha periferia Eu cuspo umas verdades com um sorriso de novia Sabe, então já fui você, agora eu na redia Eu deixo o meu legado que ficou na alparia Acabe todo o que deseja que eu tivesse Tô rapia, no segundo das academias Universidades ocupando espaço pelas cidades Agora já tá na hora, queremos tudo é agora Me chame de senhora lá que eu vou pataque Combalo batomac e o tão seguro pac Aqui tá click, 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 boom Se for saber como ela chega, cheia de poder Cada sorriso me dá lágrima, fez ela ser Abriu passagem onde ninguém esperava ter Fez da sua história espelho pra quem não podia se ver Tem bastante pra mostrar pra nossa gente Eu também vim Da lama eu vim, é, nas ruas eu vi Dor dos pecos que vi Só tem hora de mim Sou porque me ama Eu vim da lama, eu vim da lama Da lama eu vim, é, nas ruas eu vi Dor dos pecos que vi Só tem hora de mim Sou porque me ama Eu vim da lama, eu vim da lama Vejo pedras preciosas no meio do lamazal Muita gente conformada com o serviço brazal Só conseguem se enxergar na posição de servizal Sendo palmatado de um ser humano moçal Não é de igual pra igual Tudo é muito desigual Que Deus honra e abençoe meus irmãos de ser legal E de todos que estão mal, vivendo na injustiça Se afundando cada vez mais nessa areia movediça Crendo divina justiça Por isso que Jesus veio Nem tudo é licita e cada um tem seus feios Um só revela o certo, outros puxam o tapete Tirar o pé da lama, sim, é fácil pra muitos Esse é o macete Quero rever sem drama Uma vida em abundância, não é exuberância Sei bem o que passei na minha encância Distância da destruição Pra contemplar toda a beleza da criação Da lama eu vi, é Das suas eu vi, dos becos em si Quando falo que eu faço, rola espanto Deram dica pra mim a perpetuar e ir fazer A lá de canto, em canto Convido de quem tem curiosidade Implanto na letra do que deve a realidade Se fosse uma de rosas, cantaria mais algo Cada real é violenta, como um filme de terror Com gente mascarada, mas eu sei quem que destrói Sem bandido e bandida, passando por heroína e herói É, mas é o que está em cartaz logo mais Em outro meio a boca é se ficar apaixonado É tão bom que depois não se ouve mais comentário Quando perde a caça muda o itinerário Pega em troço do barato e falam que é coisa fina Mas com imitação que se encontra em qualquer esquina Mas logo evapora, pra quem ignora Sente o drama porque vem rima que revivora As pessoas falam que tá ruim, mas ajuda a deixar pior Se esmerete ativando, então diz o que é melhor Não pensaria nada ao se render Ou se não, tu tá só repetindo o que é pra não entender Mulher de trono, quando é chefe, por que não é mentira Sou monopalco em tanto alto, pois não Vou ver se eu poderia ter feito outra coisa, mas não quis Hoje eu sei que é isso aqui que me vai ter Sou monopalco em tanto alto Eu sou um criminal de esfalto O que me chamam eu não falto Porque sou, sim, de todas as oficóis Preferi fazer canções Minha escolha foi de estreia ou maluco Sou monopalco em tanto alto Eu sou um criminal de esfalto